Olá, sou Fábia Richter, eu sou enfermeira e estou prefeita do município de Cristal já no oitavo ano. A dez temos alfabeto aqui no município. Mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos, principalmente no primeiro mandato, nós mantivemos esse sistema, o sistema de alfabetização. Eu vejo muitos pais felizes, é um método diferente, mas altamente qualificado. E eu desejo vida longa ao alfabeto aqui no município de Cristal. Eu espero realmente que o novo gestor consiga ter esse amadurecimento, de manter esse sistema. Parabéns a todos os professores, a todos os alfabetizadores, a todos da empresa que fazem desse sistema algo inovador e extraordinário para o aprendizado das crianças. Parabéns a todos os envolvidos, eu fico muito feliz de, nesse período todo em que fui prefeita, ter podido contar com essa empresa, com esse sistema, com esse método humanizado de aprendizado. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Everton Guedes de Oliveira, estou secretária de Educação do município de Cristal. Nesse sentido, deixamos registrado a importância de se investir em educação. Mas mais importante do que se investir em educação, é investir certo. Olá, eu sou a professora Giane e trabalho no município de Cristal com uma turma de primeiro ano. Este ano, a prefeitura está completando a parceria de 10 anos com o Instituto Alfabeto e o seu programa de alfabetização. O Instituto Alfabeto prioriza o ensino dos sons dos grafemas do nosso alfabeto, começando pelas letras simples até as mais complexas. Durante a minha caminhada como professora, pude conhecer e aplicar na prática e reconhecer que esse método é muito bom. Ele alfabetiza as crianças pelo método fônico, alcançando um grande índice de alfabetização no final de um período. O material e o apoio do Instituto Alfabeto garantem ótimos resultados, tendo em vista que o trabalho é focado nos aspectos essenciais da alfabetização e traz ao educador um passo a passo de como alfabetizar de forma rápida e eficaz. É um programa de ensino estruturado, organizado, consistente e articulado. É um programa completo de alfabetização. Oferece um conjunto rico e variado de materiais para o aluno trabalhar em sala de aula e também para suas tarefas de casa. Sou alfabetizadora há 38 anos. Já passei por vários métodos e programas da alfabetização. Já se passaram 10 anos que eu trabalho com este programa. E lhes digo, é um dos melhores. Sou apaixonada pelo programa. Há 10 anos trabalho com alfabetização. Acho a etapa mais importante da aprendizagem. E sempre tive bons resultados. Tendo turmas normalmente com 100% de alfabetização. Olá, sou a professora Simone. Tenho formação em licenciatura em letras. Já trabalho no município, na área de educação, linguagens. Só tive o gostinho no início deste ano em conhecer o método, participar de curso, participar de encontros e ver o quanto é um método valioso, eficaz no processo de alfabetização. Bom, boa tarde. Eu gostaria de chegar através deste vídeo aos pais dos alunos do primeiro ano. Primeiramente, para agradecer a caminhada que vem sendo feita até aqui. Lembrando que a nossa escola está à disposição de vocês, no que precisarem. Tanto a professora, quanto eu, a supervisora. Estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem esclarecer. Podem procurar. Boa tarde. Para quem ainda não me conhece, eu sou professora Giane, professora do primeiro ano da Escola do Becker. Estou aqui hoje para agradecer a parceria das famílias na realização das atividades propostas por mim. Muito obrigada. Eu tenho certeza que cada família está se dedicando de acordo com a sua realidade, de acordo com o que é possível dar de suporte para os seus filhos. Obrigada. 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 Obrigada.